Bom dia Família Saudável Já! Hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes para a vida humana, que é a vitamina D e os seus benefícios. Se você não me conhece, o meu nome é Alexandre Coutinho, eu sou fundador do Método de Emagrecimento Saudável Já, que ajuda as pessoas a ter mais autoestima, energia, disposição, emagrecer rápido, com saúde e principalmente acabar com aquela barriga que ninguém gosta. Seja homem ou mulher, eu acredito que ninguém gosta. E hoje então nós vamos falar sobre a vitamina D, tá certo? Um componente importantíssimo para a vida e para a gente poder, para o seu organismo poder combater toda e qualquer doença que tentar entrar no seu corpo. É isso mesmo. Conforme vídeos anteriores, você pode voltar, dar uma olhada, você vai ver que a cada 10 pessoas no Brasil, 8 morrem por causa de doenças autoimunes, como câncer, diabetes, hipertensão, AVC, doenças pulmonares e por aí vai. Doenças autoimunes, que também tem um outro vídeo falando só sobre isso, que são doenças onde o seu organismo perdeu a capacidade de combater justamente esse vírus, essa bactéria ou esse fungo que se instalou no seu organismo para tentar destruir com a sua vida. A vitamina D entra no seu corpo como um modulador de diversas proteínas e peptídeos que justamente aumentam a sua imunidade e atacam, ajudam a defender o seu corpo de mais de 2 mil doenças. Para você ter uma noção da importância da vitamina D, em 26 mil genes que a gente tem aproximadamente no corpo humano, ele atua em 2 mil, ou seja, quase 10% de todos os genes têm influência direta da vitamina D. Ela vai ser uma resposta, ele vai ajudar o seu corpo a responder a qualquer tipo de vírus, vírus, de bactéria ou de fungo, sendo, na verdade, anti-inflamatório e o melhor antibiótico natural, tá certo? Você pode estar em 4 situações referentes à vitamina D. Ou você pode ter deficiência, ou você pode ter insuficiência, ou você pode estar ótimo de vitamina D, ou você pode também estar, o que? Com excesso de vitamina D. Algumas unidades de exames são de 32 nanogramas por mililitro, se você estiver com menos de 32, você está com deficiência, tá? De 32 a 50, a gente diz que você está em insuficiência, e de 50 a 80 está ótimo. E acima de 100 você está com excesso, sendo que, segundo fontes dos nossos especialistas e também do Dr. Lair Ribeiro, que é um dos maiores especialistas do país no assunto, não há nenhum tipo de problema grave se você tiver aí até em acesso de vitamina D. O fato é que mais de 90% da população hoje está em estado ou de insuficiência ou de deficiência de vitamina D, e muito provavelmente você também deve estar. Uma das coisas que provoca essa insuficiência e deficiência é justamente o estilo de vida. E também, lógico, o Matrix, que a gente sempre defende aqui e fala justamente que é do interesse das indústrias farmacêuticas e muitas de alimentos que você não esteja saudável, justamente para te vender mais remédios e procurar que você alimente essa indústria tão poderosa do dinheiro. Na verdade, o que acontece é que hoje, como a gente vive o tempo inteiro em ambientes fechados, em escritórios, a gente não toma mais sol. E por não tomar sol, justamente a gente não consegue repor a vitamina D. Mas então, quais são as formas de a gente trazer a vitamina D e abastecer o nosso corpo com essa poderosa fonte de saúde e de energia para nós? Na verdade, você pode conseguir ela em duas fontes seguras, da vitamina D3, que é a vitamina que realmente faz a diferença para o nosso corpo. Existe um mito, que a grande maioria das matérias de jornalísticas falando sobre isso, de que você encontra a vitamina D nos alimentos. Fica o alerta também, que os nossos especialistas já nos deram, o próprio doutor Larribeiro fala muito sobre isso também, vitamina D2 está presente na maioria dos alimentos, não é ela que faz a diferença real para o nosso organismo. A que faz a diferença é a vitamina D3, ativada. E você só consegue ela ou por suplementação ou por... Exposição ao sol. Fazer uma suplementação de vitamina D, tá? É super importante que você tenha um acompanhamento de um profissional e também de exames para justamente você medir e saber em que estágio você está. É claro que suplementar ou tomar o seu sol só vai te fazer benefício. Você pode ter certeza que mesmo não fazendo algum tipo de exame, mal não vai te fazer. Agora, se você não estiver suplementando, né? E cuidado também, tá, gente? Quando for vender vitamina, comprar vitamina D em farmácia, em outros lugares, existe a vitamina D que não é a D3. Ela é muito mais barata e não tem quase nenhum tipo de eficiência para você. A que vale a pena é a D3. Então, se for comprar uma suplementação, seria a D3. E vale sempre o acompanhamento médico, tá? Para te falar realmente do que você precisa. Normalmente, uma carga aí de 10 a 15 mil UIS é o que a gente toma para ter uma eficiência de vitamina D3. Outra fonte, como eu disse, o sol. E qual é o melhor horário para você repor a vitamina D? E quanto tempo você precisa ficar? Varia, tá, dependendo do tipo de pele, idade e vários outros fatores. Mas uma média que a gente sabe que é eficiente para dar esses 10 a 15 mil UIS seria de 15 minutos, né? De 10 a 20 minutos, 15 minutos, alguma coisa por aí. Você pode simplesmente tomar esse sol e repor a sua vitamina D naturalmente, sem gastar nada, é de graça, tá certo? Basta você tirar esse tempinho, que normalmente entre as 11 e a 1 hora da tarde é onde você tem a incidência dos raios ultravioleta do tipo B, que é a que faz a reação toda da vitamina D. Então, ao meio-dia, melhor ainda. Se você conseguir tomar o seu sol ao meio-dia, é onde você tem o ângulo, maior incidência, é onde tudo funciona da melhor forma possível, ok? Então, lembre-se disso, né? Um acompanhamento médico sempre importante, ou do seu nutricionista, com exame, para saber em que faixa de deficiência está. Mas mesmo que você não faça, mal não vai te fazer. As pessoas também perguntam o seguinte, tá, e se eu ficar mais tempo, ficar o dia inteiro num clube ou numa praia, tomando sol, qual o procedimento correto? Normalmente, você vai ficar de 15 minutos a 30 minutos no sol, tá, sem nenhum tipo de protetor solar, e só depois desse período você passa o protetor solar justamente para que a sua pele faça toda a reação que tem que ser feita química que produz a vitamina D que o seu corpo precisa, e aí sim, depois que você joga o protetor solar por cima, a vitamina D já foi processada. E uma última dica importante também, é que se você tiver produzido a vitamina D, e você procure evitar tomar um banho com um sabonete, né? Passar muito sabonete, porque você justamente, por ser uma pequena gordura que fica na sua pele com essa reação, ela vem aqui pela sua pele, e se você passar, você vai acabar diminuindo a absorção dessa vitamina. Então, você pode tomar um banho com mais água, nas primeiras 48 horas, né? Que você está repondo essa vitamina D somente de água, axila, você passa o sabonete, mas algo leve, para justamente você absorver o máximo possível justamente dessa reação química que acontece aí no seu corpo. Então, lembra que a vitamina D, além de combater problemas em relação a câncer, diabetes, obesidade, ele também ajuda a melhorar a absorção do cálcio, ou seja, você vai ter ossos mais fortes, dentes mais fortes, e sem dúvida nenhuma, uma saúde de ferro. melhora na formação da sua musculatura, porque também todas as proteínas, né? Inclusive proteínas do sistema imunológico, que ajudam a melhorar, desde pressão arterial, coronária, e diversos outros benefícios. Repor a vitamina D de forma adequada foi uma das coisas que eu mudei na minha vida e que me ajudaram também a perder mais de 12 quilos e 8 semanas, 25 quilos e 6 meses, e 32 quilos atualmente, mantendo magro nos últimos 2 anos. E, sem dúvida nenhuma, hoje, a nossa missão é ajudar você da melhor forma possível. Eu vou deixar pra você aqui, aqui do lado, vamos deixar aqui, um e-book com os top 7 sucos detox, exterminadores de gordura. E também, basta você clicar aqui, ou em um link que vai estar em algum lugar aqui na descrição, você vai entrar na página, deixar o seu e-mail, eu vou mandar ele pra você por e-mail, tá? Pode cair no caixa de spam, lixo eletrônico, se tiver algum problema também pode mandar um WhatsApp, que a gente tenta te dar uma força aí, tá bom? Procura na descrição, todo detalhamento estará lá. E também, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que precisam, e inscreva-se no nosso canal. Tenho certeza que você pode compartilhar uma informação incrível com o maior número de pessoas. Então, beijo no coração, e a gente se vê no próximo vídeo. Saudável já! Bom dia, família saudável já, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre 5 poderosos segredos pra ajudar você a emagrecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho